Os réus serão julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tortura. A decisão ainda manteve a prisão preventiva dos policiais rodoviários federais. Genivaldo de Jesus Santos foi morto durante a abordagem policial em Ubaúba, Sergipe, em maio do ano passado. Em abril deste ano, o Ministério Público Federal recorreu para que os réus fossem julgados também pelo crime de abuso de autoridade, mas o pedido foi negado. O MPF denunciou os policiais em outubro de 2022. Na acusação, ficou comprovado que os agentes submeteram Genivaldo a intenso sofrimento físico e mental durante fiscalização de trânsito, causando a morte por asfixia da vítima, que já estava detida dentro da viatura. No entendimento do MPF, os três policiais rodoviários federais contrariaram normativos, manuais e o próprio padrão operacional adotado pela PRF e executaram atos de violência contra Genivaldo de Jesus Santos, que estava sob autoridade deles. Ainda não há data prevista para o júri.